Em Blumenau, escolas registram seis casos de Covid-19 desde a volta às aulas. Na primeira semana de aulas presenciais, quatro professores e dois estudantes testaram positivo para Covid-19. A Prefeitura de Blumenau anunciou que vai testar a turma de estudantes quando houver um caso de Covid-19 nas escolas da rede municipal. Essa seria a medida adotada. O profissional da educação que tiver contato direto com um caso positivo na unidade escolar também será testado. Uma equipe da Vigilância Epidemiológica vai fazer a investigação e o rastreamento desses casos conforme o manual do Ministério da Saúde. Seis casos, isso registrado em Blumenau.